Dieta não emagrece. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Matheus Nascimento, personal trainer e nutricionista especialista em emagrecimento. Nesse vídeo eu vou falar sobre um tema bem polêmico que é a relação entre dieta e emagrecimento. E logo de cara eu vou falar pra você que dieta não emagrece. Isso porque existem várias dietas muito perfeitas que você pode ver no papel, no qual só tem alimento saudável, tudo perfeito, no horário adequado, com as quantidades perfeitas, tudo excelente, mas que são dietas muito caras e muito inviáveis de você executar na prática, simplesmente pelo fato de elas serem restritivas. Ou seja, elas não terem flexibilidade de alimentos e de horários. E particularmente todo mundo hoje vive em um mundo que seu dia, por mais que você tenha uma rotina pré-estabelecida, você vai ter dias totalmente diferentes entre essa mesma rotina. E em parada você vai ter vontades totalmente diferentes de comer alimentos totalmente diferentes e em quantidades diferentes. Então a gente precisa entender que não é a dieta que vai emagrecer você. A dieta pode funcionar assim por um projeto verão de 90 dias, 120 dias, no qual depois que você parar de fazer a dieta, você vai engordar tudo aquilo que você emagreceu. Se esse é o seu objetivo, beleza. Agora se você tem o objetivo de emagrecer e ficar saudável pro resto da sua vida, você precisa entender esse contexto, entender que o que vai fazer você conseguir ter sucesso no seu processo de emagrecimento a longo prazo é a reeducação alimentar. De forma que você comece a fazer melhores escolhas alimentares, comendo alimentos mais saudáveis e reduzindo alimentos menos saudáveis e menos nutritivos, como as besteiras e por aí vai. Então, se você já tentou várias vezes emagrecer e acabou não conseguindo, é porque você optou por fazer dietas restritivas. Ou seja, você acabou cortando o alimento da sua alimentação, acabou querendo fazer algo muito intenso e muito rápido. E o emagrecimento não é isso. O emagrecimento é algo que você precisa fazer de forma constante. Então você precisa, aos poucos, melhorar a sua alimentação e mais do que isso, ser constante nessa melhora. Então esse vídeo é pra você entender que dieta não emagrece, o que emagrece é você ter uma reeducação alimentar, pra você conseguir, depois que emagrecer, continuar magro, continuar magra, e isso é muito mais importante. E é o que eu trabalho sempre com os meus alunos, e é por isso que eles sempre conseguem emagrecer, e conseguem manter esse processo de emagrecimento. Mais importante do que emagrecer é manter isso. E eu trabalho demais com essa questão, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo também, pra te ajudar em você entender esse contexto e conseguir aplicar na sua vida. Tudo bem? É isso, espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, e comenta aqui embaixo qual a dieta mais maluca que você já fez. Tem gente que já ficou um dia inteiro sem comer, só comeu salada de frango, só ovo, dieta do chá, dieta da lulu, enfim, quero saber a sua, qual foi a dieta mais maluca que você fez. E eu tenho certeza que, obviamente, ela não deu certo pensando no longo prazo. Sim, você emagreceu, depois você voltou a engordar, infelizmente. Tudo bem? É isso, até o próximo vídeo, e vamos pra cima!